Salve galera, estamos aqui, voltamos nessa região aqui ó, depois que você vai lá e morre lá o Luiz, você volta, você pode voltar para essa região aqui ó, que é a antecâmera e a sala do trono lá do Salazar, quando você derrotou com as duas galinhas lá terríveis aqui do unicórnio né, você entra aqui ó, na sala do trono, eu já dei uma limpada nela antes, e o que acontece, você vem aqui ó, e vai ter essas galinhas aqui, se você não, se as galinhas não botaram o ovo, você pode abrir aqui ó, vai ter um ovo dourado, se quiser usar né, daí eu pego ela aqui ó, pode sentar aqui também se quiser, um godofor, sem tempo para relaxar, mais um ovo aqui ó, está botando um monte de ovo galinha aqui ó, isso aqui deve ser ovo, pai do Ramon, não sei lá, a família dele, esse é a mãe, é a família dele, depois ele está ali ó, fotinha dele também ó, essa fotinha do filhote cruz credo, o que você vai fazer aqui, você vai vir no seu inventário, aqui ó, e vai pegar um desses ovos aqui ó, é usar para comer né galera, ovo é só um cabeça mesmo né, você vem, pega aqui o ovo e equipar, aí você taca o ovo bem ali ó, e daí já dá, já dá conquistinha galera, bem, bem fácil mesmo, beleza? Então, nós vamos agora, eu vou mostrar para vocês, o outro vídeo, que é a conquista da esmeralda, na próxima beleza? Esmeralda arranhada, do corvo lá, do ninho do corvo, beleza? Eu fui, antes, vamos lá no próximo vídeo, você vai vir lá, foi só um vídeo, tem um vídeo, tem um vídeo, vai poder ver lá, só como um vídeo, com biếti reprovação, se você ouviu, vai ficar com o meu vídeo entendeu que vou vir aqui, então, eu vou mostrar para você, se você vai vir aqui para mim, tudo mais pronto? assim! muito feliz.